com notícias da área policial hoje, com esse caso que aconteceu em São Luís, na Avenida Litorânea, que foi um assalto. Eu vou chamar a Valéria Cristina, que tá aqui com a gente hoje mais uma vez. Valéria, é um caso sério, não é? E os bandidos conseguiram levar muita coisa ainda. Bom dia, Mônica. Bom dia pra quem nos acompanha. Esse caso aconteceu na noite de ontem, na Avenida Litorânea, como você informou. A gente teve informações da polícia militar que atendeu a ocorrência e, de acordo com a polícia militar, os assaltantes estavam em um veículo de passeio. Eles renderam clientes e funcionários de dois bares na Avenida. Esses bares ficavam um ao lado do outro. E, segundo ainda as informações da polícia, um dos suspeitos chegou durante a ação criminosa a apontar um revolve em direção a uma idosa de 80 anos de idade, exigindo que ela entregasse os seus pertences. Os criminosos conseguiram levar joias, dinheiro, outros objetos de valor e os três suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados. A polícia tá investigando esse caso. Pois é, gente. Essa imagem que a gente tá colocando no ar é uma imagem ilustrativa daquela área da Avenida Litorânea. Isso porque a polícia não divulgou exatamente detalhes da localização a pedido das próprias vítimas. Por isso a gente colocou uma imagem ilustrativa daquela área da capital do estado e, mais uma vez, o comentário do perigo que é isso, não é? A polícia tá investigando o caso, já pediu imagens de câmeras de segurança de outros estabelecimentos comerciais e hotéis que ficam naquela região que é tão movimentada em todos os dias da semana. E agora o caso segue sendo investigado. Tomara que esses criminosos sejam identificados e presos e que as pessoas não passem mais por um sufoco como esse, não é? Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão. Jornal Mais Maranhão.